3 amigas e o vale da morte, essa história de hoje, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, se você ainda não, foi inscrito, se for inscrito, muito obrigado, vamos lá com a história. Era uma vez, 3 amigas que foram passear num lugar chamado, o vale da morte, durante o caminho, elas estavam muito alegres e brincalhonas, Ana, Maria e Bruna, mal sabiam o que vinham pela frente, a caminhada delas, seria tenebrosa e assustadora, e sem volta, já na entrada do vale, receberam barulhos, ventos e gritos assustadores, assim que passaram perto de uma cabana, avistaram o lobisomem assustador, o Ivano, e ficaram paralisadas, sem saber o que fazer, até que saíram correndo, durante essa correria, Ana topeçou, caiu e se machucou tanto, que até o lobisomem conseguiu atacá-la, com pouquíssimos golpes, ele arrancou sua cabeça e seu coração, enquanto isso, Maria e Bruna estão correndo ainda, e se escondendo atrás das árvores, logo atrás delas, havia uma bruxa, que avançou sob Maria, e a levou para o seu caldeirão da morte, que ficava logo ali, naquele maldito lugar, de lá, Maria, não saía mais viva, Bruna, desesperada, saiu correndo, sem saber o que fazer, até que ela caiu num buraco profundo, e de lá, se deparou com uma figura muito feia e macabra, o chamado homem do vale da morte, ele rapidamente a atacou, em questão de segundos, picotou a pobre menina em inúmeros pedaços, arrancou-lhe seus olhos, cabeça e coração, e sem mais nada, para despedaçar, enterrou o resto de seu corpo, foi quando ele gritou, nunca mais ninguém voltará ao vale da morte, pois esse é o meu domínio, é, foi a história de hoje, ninguém poderia ir no vale da morte, lá era o domínio, desse tal, homem, o homem do vale da morte, que era chamado, o homem que cuidava desse local lá, que era o guardião do seu local, então ele não gostava que ninguém entrasse lá, para ele, essas meninas eram invasoras que foram lá, e a punição era a morte, dessas meninas, então essa foi a história de hoje, espero que gostem, que curtam, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito, até o próximo vídeo, e aí e aí Tchau.